Situada nas cidades de Ijuí e Panambi, no Rio Grande do Sul, a Cisbra é pioneira na comercialização de grãos e farinhas integrais e trabalha desde 1992 para melhorar cada vez mais a qualidade dos seus serviços. Envolvendo a rastreadibilidade desde o campo, produção, embalagem e logística, a Cisbra entrega produtos customizados de acordo com a necessidade de cada consumidor, buscando atender e superar as expectativas dos seus clientes. Com uma equipe trabalhando desde a originação das matérias-primas no campo, nosso processo de produção envolve a cadeia completa de beneficiamento e transformação de grãos, envolvendo a produção de farinhas integrais, flocos e um vasto mix de grãos. Nossa missão é de suprir o mercado alimentício com insumos integrais que possibilitem a agregação de valor e diferenciação de produtos, com o propósito de fazer a diferença no mundo com alimentação saudável, seguindo a visão de ser referência mundial no fornecimento de grãos, flocos e farinhas integrais. Os nossos valores envolvem o comprometimento, profissionalismo, proximidade, respeito e responsabilidade. Os nossos valores envolvem o comprometimento, profissionalismo, proximidade, razão de centros, e reflexão de grãos.